Bota reputaria Não! Não, não, ó! Peraí, peraí Ó, você tem um compromisso com os seus seguidores Você tem um compromisso com os seus seguidores Você vai dizer o que que tu comprou O que a galera quer saber Galera, vocês querem saber, o que que o cocota comprou Então comenta aí embaixo É Mostra aí o que que tu comprou vai para a galera não, mostra o que você comprou, não enrole não ele não quer mostrar não com vergonha eu estou com vergonha vergonha não tem nada a ver não aí galera, cocotinha vou pôr uma bermuda toda cocotinha toda top moda toda estilosa eu vou mandar minha costureira eu vou mandar minha costureira apertar mais se o cocotinha é atleta experimenta aí eu vou experimentar mesmo tudo é comédia PHB eu vou experimentar filho vai experimentar ou não vai? vou meu filho tudo é comédia PHB parece que o de fundo era mais gordo não, não é não vai para mandar em mim dá meu filho vou mandar minha costureira deixa eu ver por trás vou dar as pregas aqui olha rapaz a bermuda nova aí tudo é cocota galera toda top moda toda estilosa mostra de novo aí não deu para pegar direito não mostra de novo aí por trás aí por trás aí como é que ficou por trás mostra aí ela está toda cocota isso eu vou mandar eu vou mandar minha costureira fazer vai né as pregas aqui para ficar toda estilosa toda top moda para o cocotinha porque que tu não comprou uma bermuda mais apertada porque essa aí está muito folgada em ti rapaz não experimentou lá não na hora eu não experimentei não porque que tu não experimentou eu achei a cor bonita ah foi pela cor né foi estilosa aí eu tenho minha costureira quando ela está as roupas estão folgadas no meu corpo eu mando só a costureira ela faz do jeito que eu quero então tu comprou foi pela cor né pela cor a cor me fascinou ela ela mexeu muito com o meu coração aí pela cor estilosa é ó a mostra nova bermuda que ele comprou foi concorda tu quer falar é quanto foi rapaz eu sou humilde tu quer falar quanto foi bora fala eu sou humilde cuida eu sou humilde rapaz eu visto em roupa de feira em brechó frescura comigo não brechó tudo que vem mas essa daí tu comprou em brechó tudo que pra mim é louco é tudo que vem é louco mas você tu comprou em brechó ou foi na loja mesmo rapaz pode mentir não tem que falar a verdade pro teu seguidor rapaz meu produto me pegou aqui de surpresa mas é assim mesmo é vídeo é meus vídeos tudo é assim de surpresa que ele me pega tudo é comédia aí eu tenho que responder na ponta da língua na ponta da língua não no subato ele me exige os conteúdos pra mim falar a verdade rapaz essa bermuda aqui foi baratinha foi? foi qual o valor? e barato e bonita qual foi o valor? 10 mil 10 não fala a verdade não foi 10 não foi ele chegou aqui falando outro preço foi 5 foi 5 mil? foi? 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 foi ela tá achando que foi menos não foi 5 foi 5 reais? foi para tudo com brechó brechó e ficou legal rapaz ficou top ficou todo cocotinha ficou todo top moda galera toda estilosa só falta botar as pregas aqui e eu mas tu vai mandar a costureira arrumar? chá lá com ela a costureira vai arrumar pra ti vai arrumar eu tenho minha costureira e a costureira bacana lá viu? oi solta aí solta aí pra ver se ela vai cair rapaz 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 será que você não foi de um difunto não? né o difunto era o mais gordo né rapaz eu tô com medo nem faz medo não é ou foi do juda pra cá é falou meus fanglubes valeu rapaz eu tô contando muito das minhas intimidades pra galera o pessoal quer saber de tudo comigo não tem não tem sacanagem não eu conto a realidade da vida fui fui